Chegamos ao dia 21. Deus nos fez com talentos múltiplos. Dia favorável para todos os signos. Harmonia entre o urano com maior entusiasmo e energia e motivação para a gente definir o que fazer de melhor na nossa vida. Faça o escaldapés com camomila para abrir a tua imaginação. A vibração hoje o número é 2, que traz o que? O melhor emocional na vida afetiva e na vida de autoestima. A cor é branca. O aroma é jasmin. O anjo do dia é o 47, que é o azaliá. Deus justo, que indica a verdade. Hora favorável das 15h20 às 15h40. O salmo é o 103. O cristal é turmalina rosa. O banho de hoje é melissa para acalmar. Hoje São Pedro, Damião. Curiosidade. Festival de lanternas na China, celebrando Cao Yin, deusa da compaixão e da cura. Ela é invocada em todos os momentos que temos perigos e sofrimentos. Isso é bárbaro, né? Boba! Nossa! Maravilhoso! Numerologia hoje é o 10. Harmonize sua casa com o mantra. Om Manipademi Om... Para que ela traga transmutas energias. Eu sou os múltiplos talentos divinos. Multiplicar, multiplicar e multiplicar. Beijo! Amém. Amém.